Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo da Expert e hoje eu tenho uma novidade pra vocês Estou aqui com o novo processador da Expert, lançamento de setembro de 2017 O PX 8.2 galera, isso aí mesmo, 8 canais de saída e 2 canais de entrada O mais completo e com o maior número de canais da categoria Então chega mais que eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre esse processador Então estamos aqui com o PX 8.2 e temos Crossover com atenuações de 6, 12, 18, 24, 36, 48 dB por oitava Liquid Relay, Bessel ou Butterworth, Limiter Automático e Limiter Manual Ganho para os 8 canais, certo? Inversão de polaridade também para os 8 canais Delay para os 8 canais, tudo para os 8 canais aqui, tá galera? Gerador de ruído rosa Password, que você pode configurar uma senha aí para que ninguém altere as configurações do seu processador Ninguém fuce no seu processador Copia do Custom que copia o Custom 1 para o 2, 2 para o 3, independente Copia um Custom para outro e depois você pode fazer apenas os ajustes necessários, certo? Ele copia toda a memória do Custom 1 para a memória do Custom 2 Roteamento de canais, Equalizador de canal paramétrico, tá galera? Então 3 bandas de equalização paramétrica por canal Que você pode ajustar Frequência, ganho e fator de qualidade, largura do Equalizador E voltamos novamente para o Equalizador Aqui na parte inicial temos a chave de canais Multi, ganho geral Equalizador de entrada com 15 bandas E o preset, tá? A memória que salva todas as configurações, galera Então é isso aí galera, se você gostou do vídeo, você comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Se você está vendo pelo Facebook, você vai até o YouTube Se inscreve no nosso canal aí Comenta no nosso vídeo Dá like no vídeo Que eu vou acabar dando esse processador para algum de vocês aí, certo? Então é importante que você comente aqui embaixo e se inscreve no canal, certo? Valeu galera, até mais